Olá, eu sou Luana Fernandes e trago as principais notícias do Diário do Litoral nesta sexta-feira. Revitalizar o centro, trazer mais conforto, facilidade e mobilidade para São Vicente, impulsionar a economia e turismo estão entre os objetivos almejados com a construção da nova rodoviária. E as obras começam nesta semana na Praça Bernardino de Campos. A construção do novo equipamento faz parte do programa São Vicente de Cara Nova, um projeto que conectará toda a extensão das praias ao centro da cidade, com espaços modernos e planejados. E vamos de serviço. Lá em Cubatão, a carreta da mamografia irá funcionar normalmente nesta sexta-feira e no sábado. O equipamento está estacionado dentro do Centro Esportivo Romerão, na rua Pedro José de Toledo, 365 na Vila Couto. O horário de funcionamento é das 8 às 17 horas na sexta-feira e das 8 ao meio-dia no sábado. A carreta oferece mamografias gratuitas e sem necessidade de pedido médico ou agendamento para mulheres de 50 a 69 anos. Serão 50 senhas nesta sexta e 25 no sábado. Basta apresentar RG e cartão SUS para ser atendida. Se cuide! Santos conquistou o prêmio Luísa Matilda na oitava semana paulista de mobilização contra sífilis e sífilis congênita por ter eliminado a transmissão vertical do vírus do HIV, aquela quando o vírus é transmitido de mãe para filho na gestação. O último caso em Santos ocorreu em 2017. A cerimônia de entrega ocorreu na quarta-feira, 25, em São Paulo. Parabéns à Prefeitura! Acompanhe o que acontece em toda a região pelo site e pelas redes sociais do Diário do Litoral. Boa sexta! Tchau, tchau! Tchau, tchau!